O Toyota Corolla de Paulo Nunes vai deixar outra vez a garagem, um carro com história e que também tem história nos resultados nos rallies na Madeira. Este ano é para fazer o campeonato de rampas, já falhei eu porque não consegui por o carro a tempo pronto, mas o resto é para fazer todas. Só neste momento, só estou a pandemar as rampas. Porque é mais apetecível, é mais económico? Não é, o resto é os rallies a mais caro e assim este ano vai-se fazer só rampas e para o ano vai-se fazer um rally ou outro e tentar fazer o vinho Madeira para o ano. Este ano não há hipótese. Paulo Nunes que está a terminar a preparação deste carro foi o facto que falhou a primeira prova do ano a rampa da Ponta de Sol, mas quer já estar na próxima. Tudo requer preparação, desde que seja muito bem feito e mesmo às vezes bem feito falha, quanto mais se não for bem feito. Neste campeonato de rampas, o que é que lhe parecem as provas, a concorrência, os outros pilotos, as outras equipas? A concorrência cada vez está mais forte e olha, quando a concorrência está forte a gente também tem que se juntar a eles. Eles costumam dizer que quando não pode, junte-te a eles, porque senão vai-se ficando para trás. Em termos de objetivos pessoais, tem algum objetivo pessoal neste campeonato? É acabar as rampas todas e ficar o melhor que está chegado possível. As metas traçadas por Paulo Nunes para a nova temporada de rampas, que vai estar na Rampa do Monte a 21 de Abril, desta feita navegada por Vítor Marote.